Boa tarde, pessoal, tudo bem? Alessandra, do canal Crochê da Alessandra, seja super bem-vindo ao meu canal. Vim mostrar pra vocês hoje uma linda encomenda que ficou pronta aqui no ateliê, que é um jogo de cozinha, compostos por quatro peças, mas um lindo mimo pra cliente. Deixa eu só mostrar aqui mais de pertinho, que eu vou no Google. Olha que lindo que ficou, pessoal, essa combinação de cores. Ele é composto por um azul real, branco e cinza. Deixa eu mostrar aqui mais de pertinho pra vocês verem os detalhes do ponto. Ele é maravilhoso. Como eu disse, ele é composto por quatro peças, né? Então, a cliente, no caso, pediu assim, os três menores, que tem 73 centímetros e uma passadeira de 1,20m. Olha aqui. E esse aqui, deixa eu mostrar aqui pra vocês, assim, o milho, que eu fiz, combinando, vamos soplar, né? Combinando com o jogo da cliente. Aí, ela pode muito bem, né, colocar na sua cozinha, no chão, né? Aí, numa bancada que ela tiver, coloca em cima pra combinar com o jogo. Fica muito lindo, eu acho, assim, que fica um detalhe a mais, diferencial, né? Aí, deixa eu mostrar assim, olha como que ele fica lisinho no chão. Então, é isso. Só passando mesmo pra dar uma atualizada, né? Aqui, vocês, da produção. Eu vou tentar postar mais, porque tem saído bastante jogos, né? Mas acabam, às vezes, na correria, porque, graças a Deus, tô com bastante encomenda. Então, na correria do dia a dia, eu acabo mais postando no Instagram do que aqui. Mas eu vou tentar sempre estar atualizando vocês das novidades que saem por aqui. Deixa eu mostrar assim, mais. Ele é o todo, pra vocês verem. Olha que lindo que ficou. Eu tô apaixonada nesse resultado. Será que minha cliente vai se apaixonar também? Ai, eu creio que sim. Mas é isso, então. Quem não me segue no Instagram, corre lá se inscrever. Que lá eu posto tudo pra vocês lá. As fotos, comento bastante nos stores. Então, é isso, então, pessoal. Eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o joinha. Deixa nos comentários. Tchau. Tchau. Tchau.